o meu marido que é doido por Ford mais um mais um aí ó e esse aqui é o de Santa Catarina né amor o nome desse de Santa Catarina Fortaleza de Santa Catarina vamos lá com isso da nossa história é o início da nossa história será vamos lá descobrir galera a nossa casinha tá ali ó e a lixeirinha só no formato de coco ó né parece ser pequenininho né ó galera esse aqui é o terceiro né amor é o terceiro maior forte do Brasil Brasil qual é o primeiro primeiro é do Amapá segundo é o Rio de Janeiro terceiro aqui então a gente já conheceu o maior né no Amapá o sinal é muito bonito agora o terceiro aqui é a capelazinha para lá os sanitários e as bandeira ali as bandeira é o que de todos os estados do Brasil é né Pernambuco é cadê o nosso da Amazonas lá ó Amazonas lá né aquela lá é minha minha meu estado emの qual é eu já o que eu não sei aqui eu não sei amazôniayorum Amazonas amazônia foi bem teve velsinho hoje hoje todos São meus estados no emprego então agora sou patrimonio da união E aí Vamos ver o que que tem aqui dentro, galera. Pedra original do frontal de Santa Catarina. Isso aqui era o que, será? Presídio? Acho que era rancho, era rancho. Ah, era rancho mesmo, que tá cheio de mesas. Boa tarde já, né? Ótimo, ótimo. Amém, negócio a todos. Isso aí será que é móveis da época, amor? Não. Olha essa escultura aí, galera. Essas paredes aí. Fala aí, galera. Vamos conhecer mais um Ford. Um Ford de Santa Catarina. Vale muito a pena conhecer. É um passeio incrível. Vão lá pra quem não conhece. Vamos conhecer junto. Fala, bro. Segundo a recepcionista da entrada do Ford, nos informou que esse é o terceiro Ford maior do Brasil. O primeiro fica no Abampá, que a gente já teve a oportunidade de conhecer. O segundo fica no Rio de Janeiro, que eu ainda não conheço. Talvez um dia pretendo ir lá conhecer. E o terceiro, que é esse agora, que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá conhecer, galera? Tá fechado. Como é que é a janela, galera? E a Sport, antigamente. Grossa, grossa, grossa. Tchau, grossa. Tchau, grossa. Tchau, grossa. Tchau, grossa. Tchau, grossa. E aí. Aquele poço ali, é quando tinha o forte aqui, a água era dali. Ah, eu pensei que era o que jogava os escravos ali. Não, não, era pra eles terem água aqui pra eles sobreviverem. Aí diz a lenda aqui, que negócio de escovimento, tudinho, esse negócio. O capitão, que morava no Tuma, o mais antigo, ele escondia a ouro ali. Ligo, já quebrou isso aqui pra todo mundo caralho. Não encontrou nem terra da normal. O metal ali. Olha o canhão. O canhão era da pesca da baleia. Amaral Neto, o repórter, fazia muita reportagem que a pesca da baleia nem que cabedeu não. É do outro lado, em costinho, a pesca da baleia, né? Aí quando o Brasil fez um acordo pra nunca mais pescar baleia, aí veio aqui pro museu da baleia, era aqui, né? Não, aquele museu da baleia lá acabou. Isso aqui era o arpão que entrava na baleia. Ele entrava na baleia e abria. E a bicha ficava presa. Já era. Olha só. O atirador era cego. Nunca errou um tiro. Mas olha... Não, mas é a verdade. Onde você chegou? E sabe que eu não posso me tirar? E eu aceito. E eu aceito. E eu aceito. E eu aceito. Vai lá, amor, ali do lado. Vai cá, atirador. A baleia. Tu é a baleia, amor. Ai, gente. Ali era a casa da polva. Aqui era a igrejinha. Isso aqui era o quê? Não, daqui, quando via ressuprimento, aqui era o acesso ao mar. Os barcos chegavam, o ressuprimento, tudo é por aqui. A guarnição vinha tudo por aqui. Maravilha. É bom. É bom. Quando era por isso? Quando era por isso? Quando era por isso, também. Não sei não. Vamos acreditar, né? Não é? 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 Vão ver se tem ouro aqui dentro mesmo. Na primeira é do Amapá, o segundo é do Foil. Mas olha a passada no grade, nem para pessoa procurar nada! Olha lá, wtih, botaram no grade aqui, todo mundo queria ver se tinha ouro aqui mesmo, então capitão, na época, diz a onda que ele botava ouro e botava aqui dentro, para ninguém saber. E tem um túnel aqui, secreto, que liga este forte cabelinho à igreja. Aí a mulher dessa família E você é smart Ah, ele tá contando a história Tem que contar aqui pro pessoal Ó, gente Aqui eu acho que é toda a história do Ford Tudo mapeado em quadros Deus ser os pintores aqui da região Olha que bonito Já fez a primeira Não quer mais saber, né? Chega aqui no Ford O que ele faz? Ele vende o atum caro Galera, olha esse visual aqui, ó Rapaz Do céu Não tem, eu nem que eu não sabava mais Eu vou ter que mexer Já deixei a parte de nossa camada Ela sai pro resto Não, mas eu tentei Eu tentei até pra ele ficar me exposto Mas ele é mais rebelde do que eu Quando fala que não tenta ver de nada Ela nada quer fazer Tu fala assim, fala dez vezes Aquilo ali Casa de fogo Tá E daqui Era a casa do pessoal que morava no Ford Tudo aqui Era tipo um quartel Ali morava o capitão Ali é o capitão Sempre luxo, viu? Uma igrejinha Uma igreja Ali era a casa dos outros Mas agora ali é banheiro Antigamente era uma casa Ah Então vamos entrar pra ver qual o tamanho dessas casas, viu? Aqui, ó Isso aqui, ó Olha Pronto Isso aqui Tem o nome E elas são bem Parece de Forte Tem uma pedra lá Cheia de inscrição Antiga, né? E lá tem mais coisa É dar baleia do que a gente Tem uma lojinha, galera, ó Deixa eu dar uma entrada pra ver Pode filmar, né? Pode ser, é a vontade Olha só, galera Ô, Vila, vou lá, viu? Tem os artesanatos do local Várias É visitada pra você levar uma lembrancinha, ó Posso levar as coisas, Vila? Olha que lindo isso aqui Deixa só o surco Eu não vou tomar um pouquinho Vou pegar o nome Tudo aqui mesmo É? Eu conheço vocês Você é meu irmão da... Olha aí, galera Olha o que ela é feio com o jacaré Dá uma volta Olha isso, galera Comércio maravilhoso As lojinhas, né? É Só que eu viajo aqui e passo por isso, velho Vada Isso aqui é um viajante Caramba, meu amigo Que irmão, prazer, tudo bem? Olha aí, meu irmão Olha aqui, né? Eu senti resumindo Essa terra Parabéns É essa daqui, vocês? São Olha aqui, a polícia anda de... Ah, olha aí, eu acho que... Música Música Olha a galera, que bonito aqui é Olha o migão do Calepe Estamos nós aqui em João Pessoa, gente Olha esse calçadão aqui, que máximo Música 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 Música